Ai, ai, mais um dia de Minecraft Super. Ah... Acho que minha casa não tá normal. É, definitivamente a minha casa não tá normal. E desde quando eu tenho um pedaço de outra casa na minha casa. Bom, e aí, gente, como é que vocês estão? Eu nunca mostro o meu rosto nesse canal, não é só no meu canal de jogos, mas enfim, oi, bom? Eu tô aqui com câmera e tudo mais nesse vídeo porque a gente precisa conversar. Estamos aqui na minha base de Minecraft Super. Como vocês podem ver, grande parte dela não tá aqui. E... Este aqui é o servidor de Minecraft Super. Ó, literalmente tudo está extremamente bugado e corrompido no nosso... Pelo amor de Deus, cara. O legal é que o nosso mural do abarite acortou no meio. Como alguns de vocês que viram no nosso último vídeo, onde a gente havia feito a singularidade de nederita aqui em Minecraft Super. E eu tinha alguns planos, como... Vir no meu castelo, que ironicamente ele tá intacto. Melhorar as nossas farms. Nossas farms de sementes e minérios, como o nederita. E tudo mais. Por final, lotou. Caraca. Olha, tá bonitando, hein? Fazer a nossa farm de Winter Boss para fazer a semente de Winter Boss. E, consequentemente, a singularidade de celular do neder. Fazer uma mega decoração aqui para ser a base da goiabada. Fazer o Illuminati Pet, a farm dele e acabar a série. Mas por que eu tô montando todos os meus planos para a série aqui para vocês? Porque, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, é o fim de Minecraft Super. Eu quero mostrar para vocês um pouco dos meus planos do que eu tinha para fazer na série ainda. Mas, primeiro, eu quero aproveitar enquanto o servidor ainda sequer está ligando para poder explicar para vocês o que aconteceu. Bom, o que acontece é o seguinte. Como vocês sabem, o Minecraft Super não é o Minecraft normal. É o Minecraft com mais de 200 mods. E os mods não são coisas perfeitas. São coisas feitas por pessoas como eu e você. Então, tem como ter problemas. Não é que no Minecraft que tem, sei lá, centenas de pessoas trabalhando para fazer uma única coisa. E, em algum momento, aconteceu que todos esses mods, ou alguns deles, a gente não consegue saber. Ele criou um problema aqui no mapa. E esse problema foi crescendo cada vez mais. E, para explicar de forma fácil, funciona assim. Todo dia, da vida real, o nosso computador, que deixa o servidor de Minecraft Super, ele cria 5 backups. No caso, 5 cópias exatas do servidor, nesses 5 horários diferentes. Então, por exemplo, se aqui dá para um problema muito grande. A gente simplesmente deleta esse e volta para esse. Até e tudo bem, né? O problema é o seguinte. O servidor é extremamente pesado. Então, se a gente colocasse mais do que 5, o nosso computador não ia ter espaço. Então, funciona como? Aqui tem 5 backups. E, na hora que ele tem que criar o sexto backup, o que ele faz? Ele deleta o mais antigo. E aquele lá nunca mais vai ser acessado. E, na hora de criar o novo, ele cria de novo e deleta o mais antigo. Pronto. Com isso sendo explicado, acontece o quê? Quando o servidor estava com o problema que fez ele ficar assim, já não tinha mais como voltar atrás e resolver esse problema. Não sei se vocês sabem, mas a gente trabalha como programador. A gente paga um programador todo mês para ele ficar atrapalhando com a gente na série. Seja fazendo o modpack e não travar. Arrumar o problema quando tiver algum, sei lá, algum craft errado. Ou quando estiver lagando. Ou alguém não conseguir entrar. Qualquer coisa que ia dar errado, a gente chama ele para arrumar para a gente. E ele passou os últimos 3 dias. Por sorte, tinha vídeos adiantados. Muita galera ficou sem postar vídeo, né? Mas ele passou os últimos 3 dias tentando resolver. E chegou no ponto que não dá. O máximo que ele conseguiu foi deixar o servidor assim para a gente entrar e mostrar o que estava acontecendo. Chegou no ponto que o servidor não ligava. Todos os mobs do servidor, todos, foram teleportados para cá. A goiabada, as molduras, os mobs bosses, dragões, mobs de todo mundo, estátuas. Tudo foi teleportado. Muitas pessoas perderam todas as suas bases e seus itens e farms. E outras como eu, por exemplo. Eu tive uma pequena sorte aqui. Cadê minha casa? Pelo amor de Deus. Algumas pessoas como eu tivemos a sorte do meu sistema de baú ser tudo em uma única chunk que não corrompeu. Então eu tenho todos os meus itens. Eu posso ainda mandar fazer algum item se eu quiser. Eu acho que vai funcionar? Vai funcionar. O problema é, além de ter sumido todos os mobs e tudo que vem junto com isso, não foi só essa parte do mundo que corrompeu. O problema ainda está dentro do servidor. O que significa que, o que por enquanto é só esses quadrados aqui bugados, daqui a pouco vai ser meu castelo. Daqui a pouco vai ser essa área. E cada vez mais. Um tempo atrás eu fiz um vlog no canal. E nesse vlog eu expliquei para vocês que eu queria fazer uma coisa no canal diferente. Eu queria nunca mais parar uma série no meio. Nunca mais sair de uma série. Nunca mais deixar uma série sem estar finalizada. E desde então eu estou cumprindo essa promessa. Sente com uma série de uma semana, com uma série de um mês ou uma série até maior. Eu estou fazendo todas as séries. Só que essa, nesse caso, é impossível. Não dá para continuar. Simplesmente, é a segunda vez que estou tentando gravar esse vídeo e o servidor corrompeu. O programador teve que ficar tentando mudar um montão de coisas só para conseguir entrar e me despedir da série com vocês. Então, infelizmente, essa série vai acabar. E por agora, eu não estou muito afim de jogar Minecraft com mods. Como vocês viram, a experiência agora não foi tão legal. Então, é bem engraçado porque vai encaixar certinho, mas não foi combinado. Eu estou para fazer uma série Survivor no canal, que o primeiro episódio de ter tudo certo sai amanhã. E o engraçado é que já tem uma semana que o primeiro episódio está gravado. Eu estava organizando tudo para sair um dia super e um dia essa série. Para conseguir fazer os vídeos mais legais de super. Eu queria fazer projetos maiores. Eu queria fazer mais construções grandes, mais singularidades. E pegar a singularidade de quem saiu da série ou não fez nenhum vídeo para eu fazer também, para não faltar nada. Porém, agora, vamos ser a série Survivor. Espero que vocês gostem e estejam animados. Porque, para ser sincero, está bem legal o vídeo. Estou bem animado produzindo. Estou amando. Está bem legal jogar. Mas é um pouquinho triste, né? Vou sentir saudade de Minecraft Super e estava legal gravar. Bom, de qualquer forma, como é o final da série, eu queria mostrar algumas coisinhas que eu queria fazer para vocês. Mas, antes, eu queria mostrar uma parte que corrompeu do mapa que é bem legal. Aqui é o spawn, né? Então, para cá, é a base do Alexei e do Apu. Dá para ver que está bem normalzinha, né? E, para cá, o House fez um beacon de Dederita em algum episódio dele. Porque eu não sei qual que é. Eu queria mostrar como que está. Ó, aqui é o topo do beacon, né? Como vocês podem ver. E isso aqui era um beacon. Para vocês terem ideia de como corrompem as Shanks, olha isso. Mano, você está doido, cara? Bom, e a última coisa que eu queria mostrar para vocês, antes de a gente despedir, finalmente, de Minecraft Super, é... As singularidades que eu ia fazer. Como vocês sabem, eu tenho muita ciência de infério. Eu acabei de me dar o apê aqui no servidor. Vamos entrar no criativo para mostrar para vocês o que a gente ia fazer. Que é o quê? Porque, juntando quatro de Supremium, nós íamos fazer a de Insane. E o meu plano era fazer o bloco de Insane. Bom, eu queria juntar, literalmente, um baú duplo desse bloco, que ia demorar muitos dias para ser feito. Mano, olha onde veio parar as molduras. Para fazer a singularidade Insana. Colocar o nosso nomezinho nela. Colocar aqui. Ah, uma tristeza. Depois, a gente ia juntar quatro blocos de Insane. A nossa singularidade de Pedra. De Estrela do Nether, que a gente ia fazer no futuro. A Insana. E a de Netherita, que é uma cabeça do dragão. Para craftar o nosso Illuminati Pet. E o meu plano era a gente fazer uma farm gigante para fazer centenas desse Illuminati Pet. E toda vez que eu clicava com o botão direito nele... Acontecia isso. Ele dava algum item para a gente aleatório. Totalmente aleatório. Como vocês estão vendo, ele pode dar qualquer item do Minecraft. E o meu plano era tentar criar uma farm que ficasse esperando o tempo de recarregamento de um minuto do Illuminati Pet. E usasse ele para a gente numa farm gigantesca. Até que a gente ganhasse a singularidade Illuminati, que não tem craft. E assim a gente conseguia ela. Aí com isso, nós íamos conseguir todas as nossas singularidades do Avaritia. Aí eu ia ajudar todo mundo que precisasse com mais. Ou eu podia continuar usando o Illuminati Pet até virar esse Avaritia dele. Esse era o meu plano. Bom, tá hora, né? Enfim. Bom, é mais ou menos isso. Eu fico muito triste de ter que dizer que Minecraft super acabou. Mas um recado muito importante que eu gostaria de dar para vocês é... Lembre-se que na vida, às vezes, vai rolar momentos bons e ruins. E o importante é você conseguir ter força e saber alguma maneira de você sair feliz até na situação ruim. Sempre tente ver o lado bom da coisa. Sempre tente ver uma forma de você conseguir sair feliz, no final das contas. Tirar o melhor disso. E o melhor disso que eu posso tirar é que, mesmo com os problemas, eu tive uma série muito legal. Me diverti muito com os meus amigos. Tive a Raposa, que foi um pet incrível. E eu tive vocês me assistindo. Que são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida inteira, no fundo do coração. Bom, vejo vocês na série Survivor. Muito obrigado por tudo. E é isso. Tchau! Tchau!